O ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Michele Bolsonaro estiveram presentes no evento de posse do PL Mulher de São Paulo, durante o qual Bolsonaro foi calorosamente recebido pela multidão e discursou. A ex-primeira-dama também discursou e ressaltou a importância da participação das mulheres na política nacional. O PL tem ganhado força em todo o país e é importante lembrar que Bolsonaro é o presidente de honra do partido, enquanto Michele Bolsonaro ocupa a presidência do PL Mulher Nacional. Políticos como o senador Marcos Pontes, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes, o deputado federal Ricardo Salles e a deputada federal Amália Barros também marcaram presença no evento, que marcou a posse de Rosana de Oliveira Vale como presidente do PL Mulher de São Paulo. Para conferir os melhores momentos dos discursos de Bolsonaro e Michele Bolsonaro, assista o vídeo. Boa tarde a todas vocês. uma satisfação muito grande estar aqui neste evento onde uma deputada assumirá o PL Mulher do Estado de São Paulo. Minha colega Rosana Vale, aqui neste momento eu quero agradecer a Deus a oportunidade que ele me deu em estar à frente do Executivo Federal por quatro anos. quatro anos bastante difíceis, com pandemia, uma guerra lá fora, entre outros problemas, mas conseguimos terminar em 22 com os números da economia invejáveis, levando-se em conta a grande maioria de outros países. entregamos, então, uma economia bastante ajustada, até mesmo o Banco Mundial reconheceu o nosso trabalho por ocasião da pandemia. dia, atacamos a questão do vírus e atacamos também o possível desemprego que se avizinhava. Há pouco, uma pessoa que me antecedeu nos mostrou uma bandeira aqui atrás, tenho orgulho e a satisfação de dizer que juntos nós resgatamos muitos valores em nosso país, entre eles o patriotismo, o amor à pátria, a defesa da família, da propriedade privada, do legítimo direito à defesa, do livre comércio. Também fizemos uma excelente política internacional. Dizer a vocês que só a morte bota um ponto final nas nossas vidas. Enquanto ela não chegar, estaremos sempre à disposição para sermos uma alternativa para o nosso Brasil. O PL Mulher engrandece este evento político. A Rosana, uma excelente profissional das mídias no passado, se revela também uma grande deputada federal do momento. Nós sabemos o quanto ela é apaixonada pelo Estado, pela Baixada Santista e, em especial, pela cidade de Santos, região essa vizinha do meu Vale do Ribeira aqui ao lado. do Brasil. Eu quero saudar meu irmão que está lá na ponta direita. Levanta o braço, é Renato. Levanta o braço, é Renato. Levanta o braço, é Renato. E com o Tarcísio será essa região bastante vista e uma região também promissora. Indo para o encerramento, eu agradeço a todas vocês por esse momento que estamos vivendo agora. O futuro do Brasil está nas mãos de cada um de nós. E com o apoio agora massivo das mulheres em São Paulo e no Brasil, nós sabemos que as bandeiras do nosso partido são as bandeiras do nosso país e do seu povo. muito obrigado a todas vocês. Obrigada, presidente Jair Messias Bolsonaro. E se por um lado nós temos um presidente que tem o coração do tamanho do mundo, ao seu lado tem, sim, uma mulher de coração gigante. Obrigada pelas palavras, presidente Jair Bolsonaro. Prefeito, me ajuda aqui com as caravanas, prefeito. Fala aqui. Caravana, aqui a gente tem São Paulo inteiro, Michele. Tem Zona Leste, tem Zona Norte, Itaim Paulista, Itaquera, Guaianazes, tem Peru, Espirituba, Capão Redondo, Campo Limpo, Parelheiros. Bora lá, São Paulo e Municípios. Obrigada. Obrigada pela presença. Nós sabemos que vocês saíram cedo para vocês poderem chegar aqui. E eu quero, com em breves palavras, dizer que eu estou muito feliz. E essa é a nossa primeira viagem de trabalho como presidente nacional do PL Mulher. Nós escolhemos São Paulo, a terra do meu amor. Que sempre, obrigada, que sempre nos recebeu de uma forma tão especial e com muito carinho. Eu quero agradecer a todos vocês aqui presentes, todos os paulistas. Obrigada pelo carinho dedicado a mim e a minha família. Gente, o motivo de nós estarmos aqui hoje não poderia ser melhor. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Hoje é o dia de dar posse para a nossa querida deputada Rosana Valle, como presidente do PL Mulher aqui de São Paulo. Rosana, você sabe o quanto você é especial. Eu te admiro muito como mulher, como mãe, como jornalista. E olha como o mundo dá voltas. Eu que já assisti a sua expedição na Antártica, que por um período da minha vida você me influenciou a ser jornalista. Estou aqui com você num momento tão emocionante. E aqui te agradecer pelo seu trabalho, por você ter essa voz altiva no Congresso Nacional. Esse projeto, ele foi criado para fortalecer o protagonismo feminino, visando identificar novas lideranças. Nós queremos, presidente Valdemar, erradicar a cota dos 30%. Nós queremos a mulher na política pelo seu potencial. Porque nós acreditamos que mulheres na política, elas de fato fazem acontecer. as decisões nas esferas de poder, tanto nos estados quanto nos municípios, podem e devem contar muito mais com o olhar humanizado que só nós mulheres temos. Por isso, nós queremos expandir os nossos exemplos de coragem, fé, para que mais mulheres venham para a vida partidária, para que ingressem no PL. Já como diz o nosso querido presidente Valdemar da Costa Neto, o PL é o partido que cuida das mulheres. Na esfera política, nós queremos estar junto aos homens em igual número. Mas com o nosso toque especial, defendendo os nossos valores conservadores, como Deus, pátria, família, liberdade, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Defendendo a vida desde a concepção e lutando por um país mais inclusivo e com acessibilidade. Para que tenhamos um mundo melhor para todos. E como diz a nossa querida deputada Soraya Santos, a mulher, ela não entra na política por poder. A mulher, ela entra na política por uma causa. E exemplo disso é a nossa querida deputada Amália Barros, que transformou a sua dor na sua bandeira. E hoje nós temos uma deputada monocular, que é voz dos monoculares no Congresso Nacional. Agradecer a vida de cada um de vocês. Quero agradecer por vocês estarem aqui. Agradecer a todos aqui os presentes. Toda a nossa equipe que fez com que esse evento acontecesse. Obrigada imprensa por vocês estarem aqui. Obrigada a todos. Vamos continuar. Vamos agora então tirar nossa foto oficial. O momento da foto. Obrigado pela companhia de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.